O Hotel Vila Galeta Vira é o máximo, os animadores também, a piscina, os quartos, tudo. A localização de facto é muito central, facilita-me a acessibilidade, quer para a Ilha Tavira, quer para o centro da cidade. Tem um clube de crianças. Os dois são felizes? Eu estou felizes. O clube de crianças tem bom entretenimento e é muito divertido. As pessoas são muito bonitas. Eu gosto da disponibilidade das pessoas cá de trabalho. Estão sempre disponíveis para ajudar-nos e estão sempre aqui para nós. Qualquer problema que nós tínhamos, eles estão lá, sempre. Sinto-me em casa. E isso é uma sensação que não há dinheiro nenhum no mundo. João não quer ir para casa. Ele está esperando que ele possa ficar por mais alguns dias. Vou ter os lados da cidade, vou ter os lados da piscina, da comida também, o que é muito bom aqui. E recomendo todas as pessoas a virem aqui. E recomendo todas as pessoas a virem aqui. Então, vamos lá. Vamos lá.